O artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência avoca para si a relatoria das visitas ocorridas no município de Belo Horizonte em 5 de 6 de 2019, na Estação de Integração São Gabriel, e em 11 de 7 de 2019, no Residencial das Américas. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa que eu merei minha autoria, passo a presidência ao deputado André Quintão. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios do Estado. Em votação, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo para o deputado Dr. Jean, a presidência. Sobre a mesa, o requerimento de autoria minha, do deputado André, passo a presidência ao deputado João Vitor Xavier, para a leitura de requerimento. Requerimento das deputadas Leninha, André Quintão, André de Jesus e Beatriz Serqueira, para debater o fortalecimento da agricultura familiar e agroecologia em Minas Gerais, conforme determina a Lei Estadual 21.156.2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, Pedraf, e a Lei Estadual 21.146.2014, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Há registros também, que são autores, os deputados Betão, doutor Jean Freire e deputada Marília Campos. Em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao doutor Jean Freire. Indago aos deputados se alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinada oratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto